Boa noite, meus amigos! Hoje é sábado e eu tô vindo aqui pra fazer uma deliciosa sobremesa aí, pra gente comer aqui. E vou tá mostrando pra vocês aí, pra ver se vocês sabem o que que é isso daqui, ó. Quem é que sabe o que que é isso aqui, ó? Põe aí nos comentários se vocês sabem que fruta que é essa daqui. Eu vou tá fazendo hoje uma imbusada, ou melhor, uma umbusada. Isso aqui é imbu, pra quem não sabe, isso aqui é imbu, e vou tá fazendo uma imbusada. Esse é o jeito certo de falar, imbusada. Mas a gente fala aqui imbusada. Vou tá fazendo pra vocês verem aí, e pra gente degustar, que isso aqui é uma delícia, muito bom isso daqui, ó. Vou tá mostrando passo a passo como fazer aí, espero que você goste. Põe nos comentários aí também se você já fez, se você faz dessa forma que eu vou tá fazendo aqui. E não esquece aí de deixar o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo, compartilha aí também o link do nosso canal, para a gente poder crescer aqui com esse canal. E é isso aí, bora pro jeito. Direitinho pra vocês, ó. Esse aqui é o imbu, ó. Uma fruta maravilhosa, pra quem nunca comeu. Ela é bem azedinha, mas tem um passo a passo aí certinho de fazer ela, que fica uma delícia. Muito bom esse daqui, ó. Vou tá fazendo aí. Aqui eu já coloquei um pouco de água, e vou tá colocando esses imbu aqui dentro dessa bacia aqui com água, vou deixar ferver por 10 minutos. Vocês vão acompanhando aí. Ó, já liguei o fogo aqui. Colocando aqui agora na água, pra eles poderem cozinhar. Até amolecer essa casca dele aqui, e amolecer a carninha que tem dentro dele também. Agora eu vou deixar aqui, meus amigos, é ferver. Vamos deixar aí ferver. Quando começar a ferver, vai ficar 10 minutos aí no fogo. Então, já que eu volto de novo aí com vocês. Já começou a ferver aqui, ó. O zumbu já começou a rachar. Agora eles vão começar a cozinhar. Começar a cozinhar. E vamos deixar cozinhando aí. Isso aqui ficou uma delícia. Muito bom. Aí, gente, ó. Já cozinhou. Já soltou toda a casquinha já do caroço, ó. Deixa eu pegar um aqui. Tá bem cozido. A carninha dele também já começou a soltar. Agora eu vou esperar esfriar. Pra me tirar esses caroços aqui. Aí, assim que tiver frio, eu vou mostrar pra vocês aí como é que é feito. Já esfriou aqui, meus amigos, ó. Aí ficou só o caroço aqui, ó. Agora eu vou tá tirando esse caroço. E vou tá tirando também o restinho da carne que fica no caroço aqui, ó. Vou tá mostrando aí pra vocês. Minha mão tá lavada já. Agora eu vou tá tirando esse caroço aqui, ó. Se você for fazer aí na sua casa essa receitinha aqui, ó. Vocês podem tá, antes de tá cozinhando, vocês podem tá passando a faca e tirando toda a carnezinha, agindo com a casca aqui e colocando pra cozinhar. Então, não tem que tirar depois os caroços assim. Aqui tem 18 caroços. Vou tá tirando tudo daqui. E aí, gente, ó. Ó, o caroço que eu já tirei de todos aqui, ó. E ficou assim, ó. Uma delícia. Agora, vou tá colocando toda essa polpa aqui no liquidificador. Tá muito cheirosa isso daqui, ó. Vamos tá batendo um pouco aqui pra triturar tudo aqui. Aí, eu bati aqui, gente, ó. Ficou bem cremoso. Aqui só tem o imbu, só. Só o imbu. E agora, eu vou tá colocando o leite. Vou colocar um pouco de leite aqui. Vou tá colocando açúcar. Mas se você for fazer aí, você pode tá colocando leite condensado, que fica mais gostoso ainda, né? E... Então, vou tá colocando o açúcar e o leite agora. Esse leite aqui tá gelado. Vou tá colocando aqui. Vou tá colocando leite condensado também. A Sheila deu o leite condensado aqui pra me colocar. Das receitas dela. Vou tá colocando leite condensado aqui. E se precisa, eu coloco um pouquinho de açúcar, né? Então, vamos lá. Terminei de bater aqui, ó. Aí, ficou desse jeito aqui, ó. Ficou assim, ó. Bem cremoso. Uma delícia. Agora, eu vou colocar aqui em dois copos. Um pra mim, um pra cheira, pra gente comer. E tem dois jeitos de comer isso daqui, ó. A embusada. Vou tá mostrando aí pra vocês. Tá colocando aqui nos copos, ó. Pra vocês verem a cremosidade. Delícia. Muito bom. Esse daqui, ó. É farinha. A gente pega um pouco de farinha. Põe assim, ó. Por cima. E mexe. Uma delícia. Assim, com farinha também. Assim, puro também é bom, mas com farinha também fica muito bom. Uma delícia. Vamos levar ali pra cheira pra ver se ela aprova. A embusada. Põe nesse comentário aí se vocês já comeram, se vocês sabem o que é, se nunca ouviu falar. Fica muito bom isso aqui, ó. Bem geladinha. Fica maravilhosa. Aí, ó. Dois copão e ainda sobrou bastante aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos levar esse daqui. E esse aqui. Vamos lá. O cheiro já tá aqui, ó. Vamos experimentar essa embusada aí. Vai ver se tá boa. Ela vai experimentar, mas ela tá com um tosse. Ela tá gripada. Essa gripe velha que tá aí pegando todo mundo. Com farinha. Tá. A embusada. Bom. Gostoso. Muito bom. Com leite condensado. Foi maravilhoso. Servidos. A embusada, feita com umbu, leite e leite condensado. Muito bom aí, ó. Essa frutinha. Maravilhosa. Quem é do Pernambuco aí, pro lado do Nordeste, conhece. O Maranhão também. Conhece por outro nome, né? É o Cajamanga, né? Não sei. O que tu fala? Eu não conheci essa fruta. É? Tá. Mas ela parece muito com um tal do Cajamanga. É. Mas é umbu. Umbu. Pesquisem aí. Agora é a época dessa frutinha aí. Então, vamos lá, meus amigos. Ó. Vamos provar aqui a embusada. Ou a embusada. Eu falo embusada, né? Tá errado, mas é embusada pra mim. Vamos lá. Maravilhosa. Muito bom. Bom mesmo. Tá maravilhoso. Igual a Bruna deve falar aí. É isso aí. Beijo, Bruna. Beijo, Bruna. Maravilhoso. Pegou por aqui, viu? Beijo pra você, sua esposa e sua filhinha. Muito bom. Chique demais. Beijo, Baguero. Beijo aí. Você aí que nos assiste também, quer beijo, quer abraço. Deixa aí nos comentários. A gente já tá falando o nome de vocês aí. Põe a cidade de vocês também. A gente já tá mandando beijos e abraços aí. Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí da embusada. Se você gostou, deixa o seu like aí pra nós. Se inscreve no nosso canal. Compartilha o nosso canal. Compartilha o nosso vídeo. E até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau. Tchau. Vamos ficar aqui com essa embusagem, então. Hum, tá delícia. Tchau. Tchau. Tchau.